Ok, mas hoje eu vou me mostrar a minha foto de maneira que eu vou editar minhas fotos Eu vou ler uma foto contra ideias Eu vou fazer uma cozinha rápido Então eu vou mostrar a minha foto de processo Eu vou mostrar a minha foto sem câmera Então agora eu vou dar-lhe uns toques para ficar melhor Primeiro eu vou começar ali para a riva Ali na sua white balance Eu gosto do jeito Vou fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais warm Exposed Compou exposed Mais ou menos direto Então vou começar na Highlights Então tinha as Highlights Vou dar mais e Botei aquelas novas parecerem mais Depois vou subir as shadows Assim vou estar, esse arvo já apareceu mais Vamos subir um pouquinho mais Waits Vamos ter que colocar Alt Vamos ter que levar aqueles Waits Até quando ele começa a aparecer Muscozinha Bronco Vequeirozinha Waiter Ok Olha Blacks Eu imagino mais um caso Não tem cheio Tem que ir Não tem que ir Um 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 Vibrance Pox curta Pox curta Saturation Pox curta Pox curta Pox curta Pox curta Pox curta Pox Nas zonas Nas princíp Ali na Tone Curve Pox Quatro ponto Três ponto ali Pox superintendent Highlights Embora Tones Então Vamos ver e isso é e considerando um S-curve mas a fazer o S o que é? 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 as físicas as luzes As na Hahaha O que é Dr. A nós do jeito é diferente para a câmera e cada lente é diferente. Vamos brincar com esta cor, esta com esta cor de céu, depois de parecer mais amarelo. Riu? Puxa aqui. Vamos usar as Peraí que a gente se deslizou. Tô com a gente se deslizou. Tô com a gente se deslizou. Tô com a gente se deslizou. Saturation. O que é a gente se deslizou. Tô com a gente se deslizou. Depois de laranja que vai ser. Peraí. Tô com a gente se deslizou. 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 Ok. Sharping. Tô com a gente se deslizou. Com o resto. Sharping. Sô com a gente se deslizou. Depois pegamos a teresinha. Mais ou menos 95 para ali. Lido Bosch. Pode brincar ali. E aí. Porque vocês viram. Não queira. Até dá-me ver. E aí. Isso é justamente pouco. E aí. Pouquinha. E aí. E aí. E aí. E aí. Agora, eu vou colocar um brush. Vou colocar esse chalf em cima dele. E também vou colocar esse desenho para o reflexo de esse chalf. Eu vou colocar uma capa. Vou colocar esse brush em cima. Vou colocar um highlight. aqui é quase tudo lá de cima eu vou ficar só me pinta ali aquele vermelho é que te parece só vou mostrar onde é que eu te pinta sim de saber onde é que eu quero pinta quando eu me trago ele te parece só vou colocar aqui ali é que você pode pinta não sei se não, eu não sei se não não sei se, certo? aqui fica também é bom que me esteja o salvo em gostar de usar o salvo ela demonstra o mané que o pitava o mané que a gente vai subir nice looking good O que é que lá tem um pouco mais Outbrush, as nuvem, as ligar é ao contrário, que é o que é que as nuvem, as shadows, as nuvem tá pouco mais, não. Olha. Acho que a nuvem ali, a reflexão nuvem ali na água. Parece mais ou menos isso. Essa é uma coisa agora, tem mais muito coisa, não pode, não pode, não é claro, não pode experimentar um, experimentar um, experimentar um Gradient Filter. Aqui já estamos com o clarepo. Yeah, so, let's see. Yeah, looks nice. Se calhar, não pode pode lidar bastante. Wrong one. Explosión. 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 Cropeloom E posso coser I think I like it Yeah, I like that Hmm, because it's... I like it Okay, I like it 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 And I like it 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 And I like it It's good